Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, ó, hoje eu trouxe aqui pra vocês os meus produtos favoritos da ProHal, tá? Eu trouxe três produtos favoritos, mas gente, eles têm uma gama de produtos, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês os que eu mais gosto, os que eu sempre reponho quando acaba e não fico sem, como dá pra utilizar eles, então é isso, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vamos lá, primeiro eu vou falar da progressiva, meu gente, ó, primeiro eu quero falar dessa progressiva aqui, que é a Select One, gente, que produto maravilhoso. Essa progressiva, ela não tem formol, ela faz uma cristalização capilar, ou seja, ela alisa, mas ela também já vai tratando, tá? E ela é 100% compatível com o ENE, tá? Então se você tem ENE, se você já usou ENE, essa progressiva é a ideal pra você utilizar nos seus cabelos, porque ela vai alisar, vai tratar enquanto alisa, não deixa o cabelo ressecado, não dá queda, não dá quebra, eu adoro essa progressiva. Eu já, inclusive, sorteei uma dessa pra vocês lá no meu Instagram, que é arrobaandreamonteiro02, tá? O link sempre tá aqui embaixo. Então me sigam por lá pra vocês participarem dos novos sorteios, tá? Já se inscreve aqui no canal, se não for inscrito, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho em inscrever-se, vem fazer parte da nossa família, tá? E já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que eu lave de novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá, gente. Então deixa eu falar um pouco mais dessa progressiva, ó. Ela é assim. Lembrando que todos os produtos da ProHal agora tem o nome deles em alto relevo, tá vendo? Pra que você não compre produto que não é original. E claro, aquela velha dica, gente, se a marca, se o fabricante tem o site próprio, por que você vai comprar em outro lugar? Compre direto com o fabricante, porque aí você não compra falsificado, você compra o original. Então o site da ProHal é www.lojaprohal.com.br, tá bom, amores? Então vamos falar um pouco mais dessa progressiva. Como eu já falei, não tem formol, ela faz uma reconstrução, uma hidratação e dá um brilho espelhado pros fios. Ó, ela tem aquele sistema de luminicista, que é uma tecnologia super bacana pra ir tratando o cabelo, tá? Enquanto alisa, ela tem óleo de coco, colágeno hidrolisado, o óleo de coco nutre o colágeno hidrolisado, ele tem a função de reconstruir o fio, tá? Devolvendo a elasticidade do cabelo e também tem o ácido lático. O ácido lático, gente, vocês já sabem que é aquele responsável por dar aquela alisadinha no fio, tá? Então, gente, ela é muito, muito maravilhosa. É uma máscara de tratamento e realinhamento capilar. Não é só uma progressiva, é uma máscara, tá? Por quê? Porque ela tem realmente a consistência de máscara. Você cheira? Ela tem um cheirinho tão gostoso de creme de tratamento, muito gostoso. Claro, tem resenha aqui no canal, já usei ela diversas vezes. Esse aqui acho que é o meu quarto potezinho, tá? Porque eu não fico sem, acabou, eu sou a louca da Prohal. Já corro, já vou garantir a minha. Eu fiz resenha dela aqui no canal, ela tem acho que mais de 7 mil visualizações, porque realmente o produto é muito bom, é muito incrível. Top número 1 pra progressiva Select One. Eles também tem, gente, aquela progressiva pra loiras, tá? Se você não conhece, essa bonitinha aqui. Essa daqui, ela é a Select Blonde, porque é pra loiras. Quase não tem poeira aqui, né? Ó, ela tem aquela corzinha azulada. Gente, pra cabelo loiro, esse produto aqui é uma das melhores progressivas que eu já utilizei. Vale a pena muito você utilizar. Bom, agora eu vou falar pra vocês sobre um kit maravilhoso. O kit Extreme Repair da Prohal. Esse daqui, gente, riquíssimo em colágeno, óleo de macadâmia. Olha que linda essa embalagem. Gente, esse produto é muito bom. É excelente. Eu amo muito esse kit aqui. É um dos meus kits favoritos da Prohal. É muito bom. Ele trata muito o cabelo danificado. Ele recupera demais. Então, sempre depois das químicas, eu sempre utilizo esse kit, porque realmente ele repõe tudo que o cabelo perdeu. Ó, ele tem o colágeno hidrolisado, o óleo de macadâmia, que, gente, não existe um óleo mais nutritivo e que dá mais brilho do que o óleo de macadâmia. Ele ganha de todos os óleos aí vegetais. É uma linha liberada low pool. Não tem óleo mineral. Ele faz o tratamento pós-químico e recupera muito os fios danificados, tá, meninas? Ó, e vem falando que tem ação eficiente e restaura muito, muito o brilho do cabelo. Restaura mesmo. Tem resenha dele no canal. Vou deixar aqui no card pra vocês. Aqui é o shampoo e o condicionador. Eu vou deixar aqui no card pra vocês a resenha de todos os produtos que eu tô falando aqui. Porque daí vocês vão lá e vão ver o passo a passo. Vai ver o resultado que o produto dá. Aí nós temos também a máscara Extreme Repair. É muito cheirosa. Essa linha tem um cheiro tão gostoso. A máscara é assim. É bem consistente, tá? Dá vontade de ficar cheirando. Porque cheira muito o óleo de macadâmia. Muito gostoso. Muito maravilhoso esse kit. Super recomendo pra vocês. Agora nós vamos falar do último produto. O último kit que ganhou meu coração. É lançamento, gente. Sim, é lançamento. Inclusive eu trouxe resenha pra vocês recente no canal. Eu vou deixar aqui também no card pra vocês conferirem. Eu tô falando do kit Biomace, meninas. O Biomace, que é esse kit aqui. Que é muito nutritivo. Muito nutritivo mesmo. Ele é riquíssimo em óleos vegetais. Em proteínas e vitaminas, tá? Promete uma hidratação profunda. Um brilho intenso. Ele tem ação anti-age. O que é isso? Ele vai proteger o teu cabelo do envelhecimento precoce. Olha que beleza. É muito difícil achar produtos com essa ação. Então, gente. Ele é muito, muito bom. Ele dá essa ação anti-age. Devolve o brilho intenso pro cabelo. Maravilhoso. Então aqui tem o shampoo e o condicionador. Também liberado a low pool. E nós temos a máscara. Essa daqui, ó. Ela é branquinha e rende muito. Eu usei ela uma vez, mas quase não percebe que utilizou. Tá vendo? O cheiro desse produto é muito gostoso. É um cheiro maravilhoso. Não cai bem consistente. E ela, eu achei que essa máscara rendeu bastante. Por ser consistente, ela rendeu muito. Então, se você não viu a resenha desse kit, gente, vai conferir pra vocês verem o resultado. Realmente o cabelo tá sem brilho nenhum. E quando eu faço uso desse kit, o cabelo estronda o brilho de tão bonito que fica. Bom, meninas. Então o vídeo foi esse. Esses são meus produtinhos favoritos da ProHall. Eu amo muito. Sempre reponho. Não deixo faltar aqui em casa. Então, se você quiser aí conferir onde comprar, o link tá aqui embaixo. É só clicar. E outra coisa. Me fala aqui nos comentários qual produto seu favorito da ProHall. Eu sempre vejo nos comentários que as meninas adoram essa progressiva aqui. Muitas testaram depois da resenha que eu trouxe. E todas gostaram. Então, sempre repondo também. Então é isso, meus amores. Eu fico por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Deixa aquele like no vídeo se você gostou do vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.